Você que sempre acompanha o nosso canal no YouTube, na internet, no nosso site, aquele abraço, é claro, quando ele aparece aqui, é porque está chegando a reta final do Intermunicipal, sempre tem a companhia dinâmica, a estábia desse grande comentarista, ele não existe e existe, mas com certeza ele dá uma grande contribuição a suporte ao nosso futebol. Em nome da Itibiraba Imobiliária, Valgueres 2, trazendo-se análise final do Intermunicipal 2019, Val, a minha pergunta é o que todos os internautas querem saber, qual a grande surpresa dessas 16 seleções até agora, nas oitavas de final, em partida de volta, que acontece domingo. Quando a gente é chamado, a gente aceita o convite com o maior prazer, acho que, nós só até falamos um pouco parecidos, mas eu acho que estão apenas nesse conhecimento do Intermunicipal. Ele perguntou dessas 16 seleções a grande surpresa. Olha, a maior surpresa até o momento do Intermunicipal foi a eliminação da seleção de Cachoeira, né? Você sabe muito bem o que você passou. Diante dessa situação que temos aqui, 16 seleções, a gente prisou bem antes de começar o campeonato. É um campeonato nivelado, um campeonato que apenas das 65 seleções, 6 haviam investido. E dessas 6 aí, tem 4 com grandes possibilidades de ganhar o título. Então, pra mim aí, eu posso apontar com uma grande surpresa a seleção de Serra Preta. Porque eu aponto a seleção de Serra Preta. Não vou nem apontar Madre de Deus com uma grande surpresa. Não vou apontar Madre com uma grande surpresa. Ah, Madre, Madre, porque Madre eliminou Cachoeira. Não vou apontar a Serra Preta, porque é uma seleção que a gente analisar de todas e todos os aspectos é a seleção mais inferior. Estrutura, em todos os sentidos. Cidade, o poder aquisitivo é menor, o econômico da cidade é menor. Tudo isso é uma seleção que não tem muita experiência no Intermunicipal e, dentre as outras, tem mais uma grande experiência. Então, é claro que a gente pode estar citando outras seleções, mas só que, no geral, a competição era muito nivelada, Madre. É muito nivelada. Por isso que eu aponto a seleção de Serra Preta com uma grande surpresa. Ah, Valente também é surpresa, Madre. Não, Valente não é surpresa. Porque Valente tem uma seleção de time base. A questão dessas seleções estarem aí é porque o Intermunicipal, cada um, ele vai se estabilizando e ficando nivelado. Então, você fica nivelado, qualquer seleção realmente pode chegar. Eu aponto o Serra Preta com uma grande surpresa pela pouca experiência e teve desafios, entendeu? Foi um grande desafio. A equipe se preparou apenas para tentar passar da primeira fase. A toda primeira, a toda segunda. E está na terceira aí, enfrentou o mar ao mar e encarou de igual para igual. Mas por isso que eu aponto aí a seleção de Serra Preta com uma grande surpresa. Tivemos aí cinco seleções que saíram na frente nesse primeiro combate. Seleções que venceram em casa, o Uçuca venceu o Pijing. Tivemos o Itambé que venceu o Salvara. E as seleções que venceram fora de casa. Exemplo de Itamarajú que venceu o Valente. A seleção de Santa Mara venceu o Serra Preta. E tivemos a seleção de Itapeting que venceu o Itajuí. Além dos empates entre Valença e Porto. A seleção de Concessão da Feira e Concessão do Vieté e Madre em Santa Luz. Na sua opinião, quais dessas seleções têm grandes possibilidades de conseguir suas vagas aí para a próxima fase do Intermunicipal? Val, aí é que está. Um ponto que você chegou. Eu venho acompanhando e eu concordo em parte que você diz sempre que as seleções precisam fazer o dever de casa. Quem quer passar de fase, precisa fazer o dever de casa. Mas chegamos a uma reta do campeonato, para você internauta, que eu vou, Val, acrescentar mais um pouquinho no seu comentário. Além das seleções que jogam em casa, precisam realmente fazer o dever de casa. Eu vou dar um pouco de resposta. Quem quer realmente ser campeão, Valgueris? Não pode olhar onde está jogando. Se é em casa ou fora de casa. E as seleções que venceram fora de casa, e as seleções que querem, que almejam o título do Intermunicipal, elas têm que ter essa ganância de vencer os seus jogos dentro de casa. O que eu aponto hoje de Santo Amaro? O que eu aponto a seleção de Itamaraju? O que eu aponto a seleção de Itapetinga? Essas três seleções entrou na competição com o quê? Com o espírito de levar o título do Intermunicipal. Entraram entre as seis favoritas ao título. Estão provando agora, porque chegou uma reta que não está olhando onde está jogando. Conseguiu uma vitória fora de casa. Ah, Itamaraju não jogou bem, Val, contra valente, valente foi melhor. Mas conseguiu a vitória. E daí? É melhor você jogar ruim, mas que ganhe. Ah, Itajuip dentro de casa perdeu Itapetinga. Fez o dever fora de casa, seleção do voerlandês. Ah, Santo Amaro tem que ser apertado o Serra Preta, mas ganhou. E agora essas seleções, além da vantagem, meu grande amigo Val Guedes e você, internauta, jogam dentro de casa. Quer dizer, essa vantagem duplicou, na verdade. Aí vêm outras seleções que fizeram o seu dever de casa. Apertado, mas fizeram. A seleção de Iruçuca, que venceu a seleção de Kijing. A seleção também de Itambé, que venceu a seleção de Salvara. Quer dizer, essas aí fizeram o dever de casa. Ruim foi para quem perdeu. E não tinha essa ganância de vencer a partida com Itambé e com a seleção de Kijing. Tivemos aí três empates que equilibram e que deixam, com certeza, a partida de volta para decidir. O empate de Madre contra Santa Luz, joga dentro de casa Santa Luz. O empate de Coité, lá contra a seleção de Conceição da Feira. E tivemos um empate de Valência contra Porto Seguro. Eu aponto, essas três seleções que jogaram fora de casa e venceram, na minha opinião, vão se garantir. Iruçuca e a seleção de Itambé, que venceram os seus jogos, essa já está um passo também à frente. Ruim foi para quem perdeu. E no caso das seleções que empataram, aí está o equilíbrio, tudo pode acontecer. Mas eu finalizo dizendo que quem quer ser campeão do Inter Municipal a partir de agora tem que ser mais ousada. Tem que vencer fora e dentro de casa. Obrigado, meu grande amigo Valguedes 2. Estaremos de volta, a próxima semana de volta, não é isso? Fazendo análise geral do que foi os jogos de volta da terceira fase do Inter Municipal 2019. Ficamos por aqui. Valeu, gente. Um forte abraço. Se inscreve e assina, ativa o sininho e recebe todas as notificações. Valeu, gente. Um forte abraço. Se inscreve e ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho.